Oi gente, mais um vídeo no canal. Tudo bem com vocês? Eu sou o Mestre Babu. Uma pessoa vai insistir em você e eu vou revelar para você as letras iniciais do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa, ok? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para toda vez que um vídeo novo estiver no ar, você seja notificado ou notificada, tá bom? Quero também agradecer a todos vocês que fazem parte aí do canal já, já se inscreveram, têm deixado o like, têm participado das nossas tiragens. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá pessoal? E agora nós temos o site com dicas de banho, tá? O site já está no ar, vai lá dar uma olhadinha, o site tem dica de banho, tem simpatias poderosas, tem também orações maravilhosas, vai lá no site mestrebabu.com.br, está na descrição do vídeo o site, tá pessoal? Vale a pena conferir o site, olha o que eu estou falando para vocês, hein? Você que está com um problema, você que quer um banho para determinadas situações, ou até mesmo você que quer fazer a sua simpatia, vai lá no site que temos a simpatia lá e vai valer a pena, você vai gostar bastante. Bom, opção número 1 é o cristal vermelho, opção número 2 é o cristal verde, opção número 3 é o cristal da cor amarela, a energia da mesa é simplesmente da dama da noite, uma pomodira maravilhosa, super poderosa, que pode sim te ajudar, seja lá no que for que você está passando, tá bom? Eu vou revelar para você aqui essa pessoa que vai insistir em você, tá bom? Mentaliza para você que escolheu o cristal da cor vermelha, vamos ver a pessoa que vai insistir em você, para você que escolheu o cristal, deixa eu ajeitar aqui, deixa eu afastar um pouquinho mais aqui, vamos subir a câmera, pronto, para você que escolheu o cristal da cor vermelha, vou afastar as duas opções para cá, e agora nós vamos ter o nosso espaço, para você que escolheu o cristal vermelho, uma pessoa vai insistir em você, e eu vou revelar quem é essa pessoa, as letras iniciais, o nome e o sobrenome dessa pessoa, ok? Bom, vamos dar início a nossa tiragem de hoje, para você que escolheu o cristal vermelho, começamos com dois de copas, essa pessoa que eu vou falar para você, que vai insistir em você, é uma pessoa que tem sim sentimentos por você, esse ser humano está gostando de você, algumas pessoas aqui já conhecem essa pessoa, outras pessoas ainda não conhecem, não conhecem, eu quero dizer, não teve nada sério com ele ou com ela, entendeu? E outras pessoas aqui já conhecem, então vamos lá, agora sim, estou preparado, hein? Vamos iniciar para você que já teve um relacionamento com essa pessoa aqui, dois de copas falam que é alguém que você já teve uma relação, essa pessoa hoje quer uma reconciliação de você, você, com você, essa pessoa, você já viveu alguma coisa com ela, ou, ou, você estava conhecendo alguém, essa pessoa se afastou de você, então você adapta a sua realidade. Aqui fala que essa pessoa hoje caiu na real e sabe o que quer, tá? E vejo um encontro entre vocês que vai fazer essa reaproximação. Do nada vocês vão se encontrar e você vai gostar também de encontrar essa pessoa e vai fazer total diferença para você. Essa pessoa hoje, quando pensa em você, ela pensa numa harmonia, ela pensa, ela ou ele pensa, ensará algum tipo de ferida que possa ter feito a você. Essa pessoa com certeza comenteou alguma coisa com você que essa pessoa quer consertar. O que pode ter sido? Pode ter distraído, pode ter brigado, pode não ter dado continuidade no relacionamento que você queria, você que estava com essa pessoa, já morou com essa pessoa, já foi casado, ou para você que estava conhecendo alguém, do nada a pessoa parou, a pessoa sumiu do nada, acabou ferindo você, mas fato é que essa pessoa hoje, hoje, vibra por você uma vontade muito forte de estar perto. E vejo sim essa pessoa fazendo isso nos próximos dias, tá gente? Esse ser humano aqui vai demonstrar para você que tem vontade de estar perto de você. E é uma pessoa boa, tá? Não é uma mal pessoa não. Essa pessoa aqui tem sentimentos verdadeiros. Muitos de vocês vão notar que essa pessoa vai estar mais próxima de você depois que você decidir aceitar, tá? Logicamente para quem quer aceitar. E para quem não quer aceitar essa pessoa, indiferente, essa pessoa também vai ficar um pouquinho atrás de você, mas ninguém obriga ninguém a nada. Falo para você também que esse ser humano, nos próximos dias aí, vai pedir para alguém se aproximar de você para tentar ajudar vocês a falarem um com o outro novamente, para quem está sem se falar, logicamente. Essa pessoa tem a pretensão de pedir auxílio de alguém para ajudar você. Ajudar vocês a ficarem de novo, a voltarem a se falar, para quem não está conversando. Mas tem gente aqui que já está conversando com essa pessoa, tá? E aqui fala que essa pessoa vem com desejos de demonstrar para você que ele ou ela precisa estar com você. Porque o sentimento é mais forte do que o controle dele ou do controle dela, tá? Independente do tempo. Tem gente que já tem muito tempo que essa pessoa está longe e outras pessoas, esse ser humano simplesmente se afastou, mas não tem tanto tempo. Aí você adapte a sua situação. Mas falo que você vai ter, sim, possibilidade de estar com essa pessoa frente a frente para você saber o que você vai decidir, se você vai querer dar uma oportunidade para essa pessoa ou não, tá? Vai depender do que você vai querer. A carta Cavaleiro de Copas fala para a gente que essa pessoa aqui vem ofertando amor, vem demonstrando sentimentos, vem querendo trazer trazer para você algum tipo de surpresa relacionada a uma sedução. Essa pessoa vai tentar te seduzir, vai tentar te conquistar, vai fazer questão de demonstrar para você que está diferente da pessoa que você conheceu. e veja essa pessoa demonstrando até uma certa paixão e algum tipo de mudança que vai sim mexer com você, tá? Você vai notar que essa pessoa está mais responsável, está mais madura ou maduro, entendeu? Essa pessoa vem querendo ter a sua amizade, vem te dando carinho, atenção, vem te ouvindo, vem demonstrando realmente uma vontade de estar ao seu lado, seja da forma que for. E isso vai deixar você com flexibilidade, isso vai fazer você pensar bem, tá? No que você vai fazer, porque você também vai gostar. O relacionamento da maioria das pessoas desse montinho aqui se trata de um relacionamento kármico, se trata de um relacionamento onde a ligação é muito forte. Mas falo para você, vem uma conversa franca entre vocês, vem um esclarecimento, vem aí uma oportunidade de ficar frente a frente para que você possa falar com esse ser humano tudo aquilo que você quer. Essa pessoa vem com o objetivo de trazer uma segurança, uma estabilidade. Essa pessoa vem querendo trazer aí uma relação sólida, tá? seja de amizade, de namoro, de casamento, depende de você. Mas o fato é que esse ser humano vem na sua frente para vocês conversarem, para vocês terem essa oportunidade de falar um com o outro. Pagem de copo. É uma pessoa mais jovem que você na idade ou no pensamento, tá? Essa pessoa vem, de uma certa forma, essa pessoa já tem algum tipo de notícia sua, essa pessoa te vigia de uma certa forma, vai tentar te conquistar, vai tentar voltar, voltar para a sua vida, para quem já teve relacionamento, para quem estava conhecendo, essa pessoa vai voltar a se permitir conhecer você, vocês vão sim começar, iniciar algum tipo de relacionamento. Aqui fala que essa pessoa estava presa a alguém ou preso a alguém e agora essa pessoa se libertou. Ah, ele ainda está casado, ele ainda está casado. Então está se separando. Questão de tempo, tá, pessoal? Aqui sai que essa pessoa estava presa a alguém e agora essa pessoa vai curtir a liberdade, está soltinha ou soltinho. Vamos ver as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido? Mentaliza aí essa pessoa. Vou tirar seis cartas para a gente descobrir. Mesmo se a letra não sair, não quer dizer que a tiragem não seja para você. Primeira letra, a letra R. Segunda letra, a letra R. Do nome, sobrenome ou apelido. Terceira letra é o Y. Quarta letra é o Z. Quinta letra é o O. Sexta letra, a letra Q. Do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa que vai insistir em você, independente da sua história, independente do que você quer ou não, essa pessoa vai insistir em você. Lembrando, é uma tiragem generalizada, tem gente no canal que tem dificuldade de entender isso. É uma tiragem generalizada. Tem gente que tem o trabalho de escrever, não combinou comigo, então paga uma consulta, deixa de ser miserável. Paga uma consulta com a sua energia que vai combinar, entendeu? Esse é o canal do Mestre Babu. Vem que vem. Quero agradecer ao pessoal de Portugal, pessoal da França, Argentina, Uruguai, Venezuela, México, Suíça, Suécia, o pessoal também lá de Porto Alegre participando, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Alagoas, Bahia, Goiás, São Paulo, todo mundo curtindo aqui o canal do Mestre Igor, tá bom? Participe das nossas promoções onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp na tela do vídeo, resposta dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas de segunda a sábado. Nos comentários tem o link do meu site com dicas de banho, dicas de simpatia, dicas de orações. Só fica com carrego quem quer, só entrar no site lá. Cristal da cor verde. uma pessoa vai insistir em você, vou revelar pra você quem é essa pessoa. E vou revelar também as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido. Traz pra cá a sua energia, mentaliza essa pessoa e vamos ver. Então, pessoal, começamos aqui com página de paus. Página de paus fala que essa pessoa é uma pessoa que você deseja, você conhece essa pessoa, quem tem mais desejo aqui é você nessa pessoa, tá? Essa pessoa que vai demonstrar fogo, paixão por você ainda e essa pessoa faz algum tipo de planos pra ficar com você. Muita gente aqui é amante, é ficante ou já está com essa pessoa, adapte a sua situação e tem gente aqui também que está pulando cerca, tem gente que é casada ou casada, fica com essa pessoa. Essa pessoa você tem muito desejo por esse ser humano. E tem gente aqui também que já foi casada ou casada. Bom, o fato é que eu posso falar pra você, posso revelar pra você é que nos próximos dias vocês vão estar juntos novamente, tá? Pra quem está em contato com essa pessoa, tá, gente? Aqui fala que você vai ter uma satisfação com essa pessoa ainda nos próximos dias. A energia é total favorável para que vocês se encontrem nos próximos dias aí, tá? Essa pessoa vai quebrar o orgulho e vai se aproximar, reaproximar. Pra você que já está um tempo longe desse ser humano, esse ser humano vem pros seus caminhos, vem te desejando, vem demonstrando sentimentos por você. Só que essa pessoa aí está com alguém, não está só, tá? Falo pra você felicidade chegando nos seus caminhos. Como eu falei, tem gente aí que está no triângulo amoroso, com ateto, seja lá o que for, mas se está bom pra você, vai continuar isso aí, entendeu? Eu vejo aí esse relacionamento indo cada vez mais além e essa pessoa fazendo uma escolha daqui a um tempo, tá? Essa escolha pode ser sim feita em relação a você. A pessoa pode preferir ficar com você logo, logo. Pra quem não é triângulo, a pessoa está ouvindo a voz da intuição, tá? Está pensando com calma, com clareza, pra poder vir até você. Essa pessoa hoje, hoje tem alguém na vida dele ou dela, mas como essa pessoa tem sentimentos por você, os sentimentos são fortes a ponto de fazer essa pessoa pensar até em se separar e voltar pros seus caminhos. Essa pessoa pensa demais em você, tá? Pensa no que vocês viveram, muita gente aqui já foi casado também com essa pessoa ou casada e essa pessoa realmente vira uma energia muito forte pensando em você, tá? Aqui eu falo que você já tentou esquecer essa pessoa, mas realmente é muito difícil, muito difícil porque essa pessoa está muito, muito, muito ligada a você. Três de copas é outra carta que fala de triângulo amoroso, tá? fala de quateto, quinteto, sexteto, aí você vai usar a sua imaginação. Como eu já falei, esse triângulo amoroso a tendência é que você seja beneficiada logo, logo em relação a ele, tá? A ele que eu falo ao triângulo. Mas é uma fase que você vai sim se dar bem logo, logo. Posso falar pra vocês também que não é triângulo, tá? Falo pra você que você vai iniciar uma nova amizade com alguém antigo, ou seja, você vai ter uma reconciliação de amizade com alguém que você não falava e vocês vão voltar a se falar e essa pessoa vai sim demonstrar o interesse por você, tá? Então tem várias situações, você tem que adaptar a sua história, mas pra maioria das pessoas se trata de uma reconciliação ou de um envolvimento de um triângulo amoroso. Essa pessoa que não vai desistir de você, essa pessoa que não esquece, que não vai desistir de você, que vai investir em você, esse ser humano é pra quem é de um triângulo, um quateto, é pra quem é um quinteto, é pra quem já teve algum relacionamento com essa pessoa, tá? Aqui não é nada de novo amor. Falo pra você, é alguém que você conhece, aliás, nada de uma pessoa nova. O quatro de copas fala pra gente que essa pessoa é uma pessoa que vai querer uma oportunidade com você e vai fazer de tudo pra vivenciar essa oportunidade. Por isso que essa pessoa vem com uma energia de mudança, vem com uma energia diferente, vem com uma energia de te valorizar ou mudar a situação que está. Pra quem está juntos, num triângulo, como eu falei aí, tá ficando às vezes, essa pessoa quer mudar essa situação. Pra quem está separado, essa pessoa também quer mudar essa situação. Pra quem estava conhecendo alguém, essa pessoa que quer mudar essa situação. O que eu falo pra vocês é que não é ninguém novo que vai chegar, é alguém que você já conhece, tá? Que não vai desistir de você, tá? Esse ser humano aqui hoje vive uma energia forte, muito forte, e vai insistir em você. Bom, a carta 3 de ouros, não pulei, a carta 7 de paus, fala pra gente que essa pessoa aqui vai tomar uma decisão forte, tá tomando coragem, você vai ser surpreendida ou surpreendida, independente dos casos, em poucos dias você vai ter uma grande surpresa. 3 de ouros é uma surpresa que vai te trazer sucesso, vai te trazer felicidade, uma grande transformação e uma grande alegria. Essa pessoa está fazendo isso com a cabeça boa, não está fazendo na empolgação não, tá? A pessoa sabe o que está fazendo, está fazendo com consciência, está fazendo porque realmente quer fazer. Vamos ver as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Cristal da cor verde, primeira letra, letra W. Segunda letra, a letra I. Terceira letra, a letra H. Quarta letra, a letra G. Quinta letra, o M. E a sexta letra de hoje, a letra C. Do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa que vai insistir em você. Não vai desistir. Pessoal, lembrando, a letra não saiu não tem problema nenhum, tá? São muitas pessoas, é só você entrar, focar na tiragem que você vai saber que essa é uma tiragem pra você. Mas você pode assistir a outra também. Mas se não combinou, você pode participar das nossas promoções de consulta. O WhatsApp está na tela do vídeo, resposta é dada no mesmo dia, de nove horas às dezoito horas, de segunda a sábado, tá? resposta via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio e ligação de vídeo, tá bom? E agora também fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais. E agora também temos o site. Tá na descrição de vídeo, o site onde você encontra banhos, dicas de simpatias, dicas de orações. Corre lá, que vale a pena. Coloque três vezes o número sete, energia da mesa, é da Pomojira, Dama da Noite, tá, gente? Eu até esqueci de falar. Coloque três vezes o número sete nos comentários, peça pra Dama da Noite te ajudar, que a Dama da Noite, que a Dama da Noite traga pra você prosperidade, amor e união. Salve, Pomojira, Dama da Noite. Cristal da Cor Dourada, essa pessoa vai insistir em você, não vai desistir. Preste atenção, hein? Fala pra mim de onde você está falando. aonde você mora. Pessoal, eu dou WhatsApp, eu não atendo ligação, tá, gente? É mensagem. Tem gente ligando, realmente não vai conseguir falar. A menina que fica no telefone fica até doida, mas é mensagem de texto. Bom, você que escolheu o cristal da cor dourada, ou amarela, que seja, iniciamos com nove de espadas. Essa pessoa que vai insistir em você, quem é? É uma pessoa que você se arrependeu de alguma coisa que você fez com essa pessoa. Ou você bloqueou, ou você se afastou, ou vocês brigaram, ou você não cedeu alguma coisa. alguma coisa aconteceu entre vocês que trouxe uma angústia, trouxe uma sensação de derrota, e você começou a se sentir sozinho ou sozinho, ou até mesmo se separou dessa pessoa. Só que essa pessoa não vai desistir de você também, tá? E vai insistir. Por quê? Porque longe de você também, essa pessoa está levando a vida de forma errada. A pessoa não está bem, a pessoa sente a sua falta também, independente do tempo, tá? E aqui fala que essa pessoa, hoje, hoje eu posso garantir que essa pessoa vai lutar por você. Essa pessoa está decidida a investir em você, a não desistir. A carta do carro fala pra gente que vai haver uma movimentação rápida, tá? Que vai trazer sucesso pra você, uma mudança positiva. O que seria uma mudança positiva? Se você está longe dessa pessoa hoje, essa situação vai mudar, e agora, com rapidez. Não vai ser aquela demora de anos, de meses, mas é lógico, se você focar a sua mente também, né? Para que você atraia isso pra você. Essa mudança acontece com rapidez. Eu vejo essa pessoa te surpreendendo, querendo romance com você, querendo te conquistar. A pessoa colocou você como objetivo, tá? E vai correr atrás disso. Por que eu falo que vai correr atrás? Porque a carta 4 de Paus fala de estabilidade, de momentos felizes, de amizade, de recompensa. Então, seja lá quem for a pessoa que você se arrependeu, de repente, você estava conhecendo alguém e você não quis investir naquela pessoa. Você se arrependeu por isso. De repente, você estava casado ou casada, não quis mais dar uma chance para o seu relacionamento, você se arrependeu. Essa pessoa está voltando. São esses os casos, tá? E esse ser humano aqui vem disposto ou disposta, tá? a te trazer alegrias, eu vejo vocês entrando numa harmonia, eu vejo vocês entrando numa sintonia forte, aonde surpresas boas no caminho de vocês e indica, tá, gente? Uma união amorosa. Se você que está vendo esse vídeo, você está solteiro ou solteira, indica que você vai viver um relacionamento amoroso com essa pessoa. Existe uma energia de saudade, existe a força da espiritualidade ajudando essa situação para poder acabar tanto com o seu sofrimento quanto o sofrimento dessa pessoa. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vejo que essa pessoa vai reaparecer nos seus caminhos para poder realmente vocês tentarem se encaixar de novo, tentarem resolver o problema de vocês. Mas aqui eu falo, não é uma coisa que demora, aqui realmente energia, é de uma pessoa que vem se dedicar a você, vem demonstrando sentimentos, uma pessoa que vem te dando atenção, vem querendo saber se você está bem, se você está legal, como você está passando. Essa pessoa chega fazendo um papel que até mesmo antes nunca tinha feito, né? Essa pessoa chega disposta ou disposta a te valorizar e a demonstrar também que tem amor, que tem paixão, e que vocês podem sim ficar juntos e superar qualquer tipo de obstáculo. Ou seja, esse distanciamento também fez com que essa pessoa aprendesse a te valorizar. Na verdade, eu vejo aqui essa pessoa também se tratando de uma forma como nunca tratou. Por quê? Foi preciso perder para poder valorizar, entendeu? Então, agora, essa pessoa hoje está com uma energia de completude, uma energia de responsabilidade. E por isso que eu falo que você vai ser surpreendida positivamente. Surpreendida ou surpreendida de uma forma boa. Porque essa pessoa hoje vem querendo a resolução, né? do distanciamento de vocês, resolução do afastamento. E eu vejo sim que você vai abraçar essa ideia. A carta do imperador é um oráculo para a gente que traz o quê? Essa pessoa hoje está mais responsável, sabe o que quer, sabe o que deseja. e eu posso garantir para você que esse ser humano quando vier para você ele está vindo porque ele está ele ou ela está com um lado racional totalmente forte. Essa pessoa vem com a consciência sabendo o que quer e o que deseja. Não é uma coisa sem pensar, não é uma coisa que a pessoa vai fazer de uma forma banal. A pessoa vai quebrar o orgulho e vai se aproximar de você. Por que orgulho? Porque essa pessoa nem sabe que errou com você. Ninguém erra sozinho, tá gente? Sempre tem dois lados, sempre tem dois culpados. Salve, Dama da Noite. Coloque três vezes o número sete e a palavra ativar para a Dama da Noite te ajudar a trazer para você o que é seu por direito. Vamos descobrir as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa? Acesse o nosso site mestrebabu.com.br Dicas de banho, dicas de orações e dicas de simpatia, tá? O link do site está na descrição do vídeo. E participe das nossas promoções onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, resposta é dada no mesmo dia, de nove horas às dezoito horas, tá bom? e também tem consulta completa, tá? Primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido da pessoa, letra T, letra L, letra X, a letra N, a letra D, e a última letra de hoje, a letra V, do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Um beijo do cigano pra sua vida. Gratidão. Salve o Dama da Nude.